Está lançado o desafio, adivinha onde eu estou assistindo o jogo Argentina e Austrália? O que é que eu estou assistindo? No vídeo anterior eu perguntei, onde eu estou assistindo a Argentina e Austrália? Conta aí, bar do argentino. Bar do argentino aqui em Sorocaba, esperamos vocês para torcer por nossa seleção, já estamos no quarto de final e esperemos nos encontrar com o Brasil na semi. Viu? Mas foi um sufoco contra a Austrália, hein? Foi um jogo duro, duríssimo, mas legítimo ganhador, a Argentina é legítimo ganhador. Viu? Mas que defesa do goleiro da Argentina no último lance, hein? No final, para isso precisa disso, do número um ao último jogador precisa ter competência para poder resolver os problemas quando precisar. E a Argentina fez isso hoje, fora e destacando a atuação de todo o time, principalmente do Messi. Você falou do número um, né? Mas na Copa de 78 a Argentina foi com ordem alfabética, numeração. Isso. Aí o número um acho que era o Alonso. Norberto Oswaldo Alonso, exatamente. E o Baur do Filhol não jogava com o número um? Não, com o cinco. É? Que legal. Com o número cinco. Muito legal, fiquei contente de estar aqui. E você tem muitos amigos em São Roque lá. Isso. Que são amigos em comum. Isso. Um deles, Luciano do Espírito Santo. Grande, Lucianito, um grande abraço para todos os meus amigos e irmãos de São Roque. Um beijo daqui de Sorocaba e vamos à Argentina. E dá o endereço aqui de Sorocaba. Eusenio Salerno, 395, aqui no centro, pertinho do shopping Sorocaba. Esperamos vocês, para vocês conhecerem as iguarias e torcer pela seleção argentina se o Brasil ficar de fora. Que esperemos que nós cheguemos juntos. Não dá, porque batem nas semifinais, né? Isso. Isso. Olha lá, mas é só para mostrar, muito legal. Parabéns, cara. Parabéns. Nós vamos voltar aqui para falar mais. Parabéns por você. O argentino defende o país debaixo d'água. Isso é muito legal. Isso é um sentimento. A Argentina, para mim, é um sentimento. E isso que a gente pondera sempre. Valeu. Tchau. Abraço. E aí Tchau.